Há exatamente 15 anos, ia ao ar o último capítulo da novela de Corpo e Alma, da minha amiga Glória Pérez. Foi a última novela da nossa querida Daniela Pérez. Saudades, Daniela. O Eleco prestou uma homenagem inesquecível para a Dani, que a gente revê agora, direto do Tôneu do Tempo. Naquele 5 de março de 1993, a Rede Globo concluía mais uma de suas novelas do Horário Nobre. Ao longo de 185 capítulos, com direito a registros exclusivos do video show, De Corpo e Alma mostrou como o coração de uma mulher, vivendo no peito de outra, conseguiu transplantar o amor das duas pelo mesmo homem, Tiogo. Paloma, está certo, eu me aproximei de você por causa do coração de Bettina. Mas agora, é o meu coração que está me trazendo aqui. No entanto, o maior coração dessa história foi, sem dúvida alguma, o da autora Glória Pérez. Em dezembro do ano anterior, ela perdeu a filha Daniela, que aos 22 anos se destacava na própria trama como a personagem Yasmin. Eu gosto muito de você. E eu sei que você gosta de mim. Eu gostei de você. Yasmin. Só porque a gente ficou mais vence? A primeira brincadeira. Reunindo forças para encerrar aquele trabalho, Glória prosseguiu sozinha, até a hora de colocar um ponto final no folhetim, que terminou com esta carta, escrita por ela e lida pelo ator Estênio Garcia. Dani. O escritor já disse que a gente não morre, fica encantado. Eu e seus irmãos, Rodrigo e Rafael, queremos acreditar que seja assim mesmo, quando olhamos a casa vazia, de você, da sua dança, da sua alegria. Acreditamos que nos encontraremos novamente no tempo e no espaço, em algum lugar onde vamos dançar e sermos felizes novamente. A 15 anos, direto do túnel do tempo.